Vamos lá, filho, você que manda. Vamos lá, craque, ainda com relação a tudo, né, envolvendo a morte da Gabriela Anelli, o autor, né, do assassinato que se chama Leonardo Rafael Xavier Santiago, ele está detido. Já tem a cara dele? Já, já tá. Ele é do Rio? É isso, do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro, e aí já tem tudo, né, é tudo detalhado pela polícia, ele já está preso, né, ele foi preso em flagrante no sábado, inicialmente por tentativa de homicídio, agora com a infelicidade da notícia. Parabéns ao Sérgio Saad. Isso, exato, infelizmente pela notícia, né, da morte da Gabriela, agora o crime dele... Já o mínimo, né? Isso, agora ele vai de tentativa para homicídio doloso, quando há a intenção de matar, então ele está preso, vai responder este processo, e vale destacar que ele afirmou, não, fui eu mesmo que joguei, então ele confirmou o crime que cometeu, né, e agora para a gente falar dentro das quatro linhas, craque, hoje, nesta segunda-feira, teve julgamento no STJD, né, o Tribunal Desportivo, e o Palmeiras era réu em três processos, dois envolvendo o técnico Abel Ferreira e um envolvendo o volante Zé Rafael. Eu já falo sobre esse processo, porque em quatro, três, dois, um, a gente anuncia que às nove horas da noite tem a exibição da Voz do Brasil. Capriote ama. É, e com esses três processos, então, dois contra o Abel, um contra o Zé Rafael, e dois desses processos, né, eram do dia 11 de junho, ou seja, quase um mês, né, amanhã vai completar o mês da partida entre Palmeiras e São Paulo, no estádio do Morumbi. E o Abel era réu do processo por ter gritado na cara do Jonathan Caleri, no jogo ele recebeu cartão amarelo, e o STJD entendeu que realmente era isso que tinha que ter acontecido, né, apenas a aplicação do cartão foi o que aconteceu dentro de campo, então o Abel foi absolvido. Já o Zé Rafael, que na zona mista foi questionado sobre a Copa do Brasil do ano passado, né, falando, ah, foi um jogo polêmico e tudo mais, e ele falou, não, roubaram a gente ano passado. Foi roubado. É, ele, o Zé Rafael, ele tomou um jogo de suspensão, mas por ele ser réu primário no STJD, a suspensão virou uma advertência, então o Zé Rafael, que não ia ser suspenso para quinta-feira, né, que fique bem claro, ele foi julgado pelo Campeonato Brasileiro, então ele, quinta-feira já poderia jogar, até porque ele já está treinando normalmente com o elenco do Palmeiras. Já, já, já voltou a treinar, então quinta deve ser até titular, então ele poderia ficar de fora do jogo de domingo contra o Internacional, como ele não teve a suspensão e sim uma advertência, então domingo contra o Internacional no Beira Rio, seis e meia, ele está apto para jogar. No último processo contra o Abel Ferreira pela Copa do Brasil, do dia 31 de maio, jogo entre Palmeiras e Fortaleza, o Abel, ele foi expulso naquele jogo e aí o STJD analisava, né, porque ele deu um soco no ar, jogou um copo d'água do chão e de costas para o campo gritou um palavrão, foi isso que foram julgar ele. É, mas pega muito no pé dele, né? É, e aí até por isso o STJD... Ele erra muito, mas tá errado, né? Exato, até por isso o STJD falou, cara, mas ele não xingou o árbitro, ele não tá nem olhando pro campo, ele protestou pro banco dele, né, protestou ali com os seus pares da comissão técnica, então não dá pra dar suspensão pra ele, né, então o Abel também não estará suspenso pro jogo de quinta contra o São Paulo. Ele que melhore um pouco também, né? É, tem que melhorar um pouco o comportamento, né? Tipo assim, aquilo que o Paulo Duvali falou já, talvez lá na Europa ele não faria isso, mas aqui, já que tem isso, dá uma melhoradinha, né, Paulo Duvali? Só melhoradinha. Ah, sim, até porque ele prejudica o Palmeiras, né? Quando ele não tá em campo, a lei ela tá aí justamente pra ser aplicada, muita gente fala, ah, ele precisa melhorar o comportamento, mas justamente pra não ser suspenso e desfalcar o Palmeiras, acho que é bem por aí, né? Verdade. E aí, Paulo? É, o craque, até pensando nisso aí, eu acho que o Abel Ferreira, agora ele até acabou se livrando um pouquinho, porque existia a possibilidade sim do STJD dar uma punição até um pouco mais dura. Eu não acharia que ele pegar algum ganchinho aí seria tão forte, mas é claro que a gente fala muito sobre o jeito dele, que ele tem que melhorar, ele não faz questão de melhorar, mas poderia, né? Poderia ter um pouco mais de cartela. Eu te pergunto, o gancho pelo quê? É, poderia pegar algum tipo de punição alguma muda. Mas por quê? Acho que com o Caleri ele podia ter tomado um jogo, eu acho. Eu também acho. Mas dentro de campo ele tomou o cartão? Não. Para mudar a decisão de campo? Não, não. Daquilo que ele fez no jogo contra o São Paulo, eu acho que ele poderia tomar um jogo de gancho, mas do restante não. E eu acho que ele é perseguido, para falar a verdade. Eu acho que ficou normal. Não. E dentro de campo você aplicou a regra. Aí o tribunal vai mudar a regra do campo? É, mas muitas vezes mudam, né? É, então. A maioria das vezes eles mudam, né? Mas é só ver o que aconteceu com o Vasco, com o Edmundo. Ele foi pedido para ele tomar um vermelho. Ele tomou um vermelho. O vermelho é uma suspensão automática. Sim. E ele consegue jogar. É. Então é uma vergonha, na verdade. É a malabrinha do Eurico, né? Exatamente, então. Mas também não é nada para também querer polemizar dele não ter tomado, sacou? Também acho. Penso assim. Está tudo certo. E aí? E aí tem mais um break. Ah, então está bom. Rede Bandeirantes de Rádio.